Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novos presentes grátis pra gente no Playstation 4 e Playstation 5. Mais notícia gamer e o último dia de promoção de jogos de PS4. Antes de começar, clique aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se você agora não conhece, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininho pra ser notificado, se coloca o doce no Youtube, não manda. Os vídeos nossos pra vocês seguem todos os dias. E promoções de jogos de PS4, pré-venda de Horizon Forbidden West e GameFlix com preço muito bom. O link dessa categoria com esses jogos de promoção está o primeiro aqui embaixo na descrição. E tem um WhatsApp também pra vocês entrarem em contato em relação a algum jogo ou questão de GameFlix. GameFlix é uma oportunidade de você gastar pouco e jogar tudo que você quiser jogar. Compensa demais. E começando falando desses presentes, primeiramente que chega no Fortnite. Uncharted dentro do Fortnite. A Epic Games, que é a dona do jogo, já vem mostrando colocar alguns personagens de alguns jogos diferentes dentro do game. E agora é a vez aí do Drake e Chloe dentro do jogo. Esse vídeo foi vazado, mas que confirma com certeza a aparição deles dentro do Battle Royale, do Fortnite. Os Caçadores de Tesouro estarão no jogo da Epic Games em dois modelos diferentes. A versão dos games e dos filmes. No primeiro nota-se os rostos mais maduros com linhas clássicas. No segundo, o rosto do Tom Holland e Sofia, ou seja, do filme. E chega no dia 17 desse mês. Inclusive é no mesmo dia do lançamento do filme. Sim, senhor. Então, para quem joga o Fortnite, que inclusive é um jogo grátis, tem aí essa inclusão agora dentro do game. Olha só que legal que ficou aí o Uncharted dentro do jogo. Ficou bem bacana. Eu, pelo menos, sou fã de Uncharted. Eu achei bem bacana mesmo. Ficou bem daorinha aí os personagens. E outros presentes lançamento para a gente. Temos aí do Dying Light 2 State Human. Pacote autoridade para quem possui o jogo, certo? Para quem possui o jogo, está aí, não precisa de plus para ter esse pacote. Vamos ver o que vem? Traga a ordem pública de volta à cidade e garanta que todos sigam as regras com pacote autoridade. Disponível em breve para baixar em três partes como DLCs gratuito. Pegue todas as partes e receba um traje completo e um martelo único. Esse aqui com certeza eu vou pegar. Eu estou jogando Dying Light 2, estou curtindo para caramba. O primeiro vem o seguinte. Jaqueta Intimidade. Vista essa jaqueta e lute pela justiça. Calças Intimidades. Nelas cabe tudo o que você precisa para fazer e cumprir a lei. Tênis, cano alto e Intimidade. Defenda o que é justo com esses calçados singulares. Basicamente são roupas para o personagem dentro do Dying Light 2. Para quem está com o game e quiser pegar, eu acho que todo mundo deve pegar se tem o game, esse pacote. Outro novo que chegou também para a gente é do Apex Legends, que é um jogo grátis. Que é bem popular também, acredito eu, que muita gente joga. É o pacote de jogo Playstation Plus. É para quem tem a assinatura Plus. Entre nos jogos Apex com o pacote de jogo Playstation Plus. Essa colaboração, coleção, desculpa, de conteúdo altera a aparência de armas e lendas específicas com equipamento especial. Inclui dois visuais de personagens, Valkyrie e Fuse. Dois visuais de arma, Bossek e Flight Fire. E dois banners, Valkyrie e Fuser. Para quem joga o Apex, pega o pacote também, esse presentão aí. E por último, galera, temos o pacote Playstation Plus, temporada 1 do ano, 2 de Rogue Company. Outro game grátis também, que eu acho que muita gente deve jogar. Comece o novo ano de Rogue Company com tudo. Esse pacote Plus traz uma aparência exclusiva para Dima e 20 mil XP de passos de batalha. Membros da Plus podem pegar esse pacote com conteúdos de Rogue Company de graça. O pacote inclui Dima, Ultramarino e 20 mil XP de passos de batalha, certo? São esses os novos presentes para vocês. E agora, galera, vamos falar de notícia. Temos bomba aí na área. Se liga só, Capcom provoca possível anúncio de Street Fighter 6. Um dos melhores jogos de luta que tem, né? Que já existiu e ainda existe. Empresa soltou um site com contador que leva até o final da temporada tour do jogo. E deixou as curiosidades. A Capcom lançou um site teaser, né? Que está em contagem regressiva para uma revelação não especificada no final dessa semana. De acordo com o cronômetro no site da Capcom, a revelação será feita no domingo, dia 20 de fevereiro. Não é a indicação da Capcom para o que exatamente a contagem regressiva está apontando. No entanto, seu momento coincide exatamente com a conclusão do Street Fighter Pro Tour Season Final da empresa. Nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Até domingo, dia 20 de fevereiro. E deixou essa suspeita. A Capcom sediará 3 dias de partidas de exibição com 31 jogadores profissionais Street Fighter 5 Champion Edition. No momento, pode ser uma coincidência. No entanto, o Street Fighter comemorou seu aniversário de 35 anos. Esse ano. E a Capcom confirmou recentemente que comemoraria a ocasião. Por favor, espere ansiosamente pelo desenvolvimento futuro da série. Cara, a Capcom falou. Espere ansiosamente pelo futuro da série. Abra um site teaser com contagem regressiva. Bem no prazo desse torneio. 35 anos de aniversário de Street Fighter vai lá fazer. Tá fazendo. E aí? Eu acredito. Eu sinceramente acredito aí nessa possibilidade deles anunciarem. E pode ser ainda essa semana. Essa contagem regressiva pra essa semana. Do Street Fighter 6. Muito bom aí pra galera que é fã, né? Aqui ó. Embora com aniversário e tudo, está marcado pro lançamento do jogo. Em 2017 a Capcom comemorou 30 anos de aniversário da série com o lançamento de Street Fighter. De 30 anos de aniversário Collections. Que incluía todas as 12 versões do arcade com jogos Street Fighter, etc. E mais essa possibilidade agora do novo Street Fighter chegar. Tá? Essa informação. E pro fim galera, vamos falar de promoções, né? Porque agora, esse vídeo. E agora é o último momento pra vocês adquirirem esses jogos da promoção. Que eu tô falando aí quase todos os vídeos. Ou todos os vídeos praticamente. Primeiro link embaixo na descrição. Vocês vão andar de cara com todos os jogos que eu vou mostrar pra vocês. No meu site de promoção. Só jogão, lançamento e pré-venda de Rise for the West. Gameflix. Passar tudo aqui pra vocês. Até meia noite, viu? Pra quem quiser adquirir. Tem um WhatsApp também pra vocês tirarem dúvida. E tá aqui ó. O ícone pra vocês apertar. Tem The Witcher 3 por 70. Fio 21 por 85. God of War por 75. Dragon Ball Universe 2 por 70. X-Tex 2 por 95. Naruto por 68. Mortal Kombat 1 por 85. Assis Fio de Warhala 100. The Last of Us Parts 235. Mafia Trilogy 100 reais. Spider-Man Miles Morales 120. PES 21 135. Kena 105. Resident Evil Village 125. E Horizon Forbidden West que chega sexta-feira. Dia de 18. Já vamos reservar. Vai receber no dia do lançamento. Ou até talvez um dia antes. Por 190 reais. Farquoise 6 135. FIBA 22 180. As Gameflix. Plano de um mês. Três, seis, dois meses que eu vou explicar. Call of Duty Vanguard 140. Dying Light 2 170. E as Gameflix. Um mês VIP. Tem três meses normal. Seis meses normal. Seis meses VIP. Doze meses normal. Doze meses VIP. Todos esses planos Gameflix. Você joga o que você quiser. Tudo praticamente PS4 e PS5 disponível. Jogo lançamento. Jogo atual. Jogo antigo. Precisa pagar num jogo. Você vai pagar por doze meses normal. Para jogar o ano todo. O que você quiser jogar. Vai jogar vários jogos. Experimentar vários jogos. Zerar vários jogos. Enfim. Todos os planos. Entra o que você quiser. Tá? A única diferença dos normais. Os planos normais para o VIP. É o que? O normal. Você vai jogar os jogos só na conta enviada. Para você jogar e zerar. Não dar troféu. E o VIP. Você vai jogar todos os jogos na sua própria conta. Ganhando troféu na sua conta. A diferença é apenas isso. Se você não liga. Para jogar na sua conta e tal. O plano. Por exemplo. Doze meses normal. Que no meu final. Mais vale a pena. É 360. O ano todo. Vai jogar tudo. Compensa muito. Você é o preço de um jogo hoje. Enfim. Voltando aqui. No site é para quem quer pagar no boleto. Ou no cartão de crédito. Vamos supor que você queira. Naruto. Só para mostrar. Tem que ter um cadastro. Com seus dados. Depois adiciona o jogo desejado ao carrinho. Vamos supor que seja o Naruto. Finaliza a compra. Vocês vão colocar no cupom aqui. No resumo da compra. Esse cupom aqui. Igualzinho. Midital. Tudo junto. Mas os clics sem acento. Igual tá? E aplica. Porque como é uma midital. Não paga frete. Finaliza. Paga no boleto. No cartão de crédito. Pix. Como eu disse. WhatsApp. Só apertar aí. E também tirar dúvida lá. Beleza? Enfim galera. O vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta. E até o próximo vídeo. Valeu a todos. Falou.